fala galera beleza que o do e hoje eu vou continuar aquele vídeo lá estava explicando como fazer o codão agora vou fazer o dele ele tem um segredo também é bem fácil de fazer aqui ó antes desse retorno falsa aqui vou botar if comand.getname.ecosignorequise aí eu boto dl que é dele e esse aqui ele é o mais simples de tudo aqui em baixo eu vou criar um aqui ó hashmap aqui em cima mesmo hashmap delay então não é task dl que aqui é o task de cd e o task de dl aqui eu vou criar um new new run no manual ssh se você não viu esse último vídeo veja o último vídeo isso aqui é uma continuação daquela aí aqui aqui não vai ser repetir vai ser deleite aí eu coloco diz aí eu boto run clica na opção de número para gerar os os negócios já e aqui deleita eu tenho que seguir isso aqui é que foi e 20 é um segundo o 5 segundos beleza aí quando der 5 segundos lembrando tem que criar uma final de player que nem aqui no outro aqui ó final playerpf tem que criar aqui final playerpf se não dá certo aí pf.sendmessage pronto o delay acabou e aí depois que acabar vai ter que deletar esse hashmap que nem eu fiz aqui ó tô cancel task e aqui eu vou mudar para task dl que tem que ser o de dl e aqui embaixo vou colocar ele na task Cd e é e é e é e e é e d ali e aqui o valor que é task não não task id 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 agora bota task id id igual as mãos em cima e crio local variável beleza não é muito difícil galera é um no começo quando eu aprendi isso aqui nossa senhora demorei para decorar né depois que você aprende você fazer dele em minigame fica fácil não tem dificuldade o único jeito melhor que eu descobri foi usando o HashMap porque aí dá para você pegar o valor sem ter que ficar colocando um monte de final tá vendo que nem o player aqui ó ou o HashMap ou variável variável também dá certo essa variável aqui ó não é final ela não é final aqui ó esse h não tem o final assim depois ó não precisa beleza agora é o seguinte vamos fazer e aqui cancelou a task e que colocou e aí vamos checar se o se essa task tá rodando ou seja porque se o cara tentar usar o comando duas vezes aí vai cancelar vai bugar então tem que checar e se já tá rodando e aí essa h que é scheduler.is key que é para quando é repetindo e quando é delay é isso de cima excluente running aí você coloca aí você não pode pôr taskd você tem que colocar tá sempre usando variável taskdl.get aí objeto p aí você vai no final abrir uma chave ali se tiver já rodando isso daqui aí você manda uma mensagem para o player e pausa o plugin você já usou esse comando você já usou este comando aqui ó e ponto já não deve ter não agora é retorno troco beleza aí aqui cancela aí tem que remover chegar a ponto e não é chegar a ponto não é ch não é task taskdl.remove p não aqui tem que ser pf porque tem que ser final beleza beleza perfeito agora perfeito só vai aqui mesmo e agora que a gente dá dl a gente tem que ser pf porque há um uh Isso se é o isso é é Tem um jeito mais fácil Nossa Esse daqui que eu usei aqui não serve Tem que ser o outro If task dl.contents Que nem eu fiz do de cima Ah, eu não sei porque eu fiz isso daí Por isso que eu falo pra vocês Usar HashMap é melhor Eu tentei usar outro método ali Deu errado Apareceu mensagem de erro de nulo Null.reception Null.reception Pronto, agora não dá mais erro Agora não deu Você já usou esse comando O delay acabou Aí eu clico de novo Você já usou esse comando Esse aqui é o delay, galera Ixi, eu apertei CD Não, não é CD, não Ih, crashou Ah tá, é assim mesmo Eu tô achando que é timer Que fica parecendo de um em um segundo É CD Agora no próximo vídeo Eu vou explicar pra vocês como que faz o timer Que é o último Esse aqui eu acho que ficou pequeno Ficou muito pesado É que aqui lá eu expliquei mais Porque o mais difícil de fazer mesmo é o codal O timer O delay Bem simples Não tem dificuldade Os HashMaps sempre Eu comecei a fazer um minigame de parto ali E usei HashMap praticamente quase duas coisas Poucas vezes que eu usei lista Que lista é ruim Que só salva uma coisa só HashMap salva várias Salva duas vezes E não tanto de lista Só um pouco mais difícil de usar Beleza Então foi isso Espero que vocês tenham gostado E te vejo no próximo vídeo Beleza Falou